O SBT mais uma vez deixou o Flamengo exclusivo no Fox Sports, na Libertadores da América e escolheu mostrar o duelo brasileiro entre Atlético Mineiro e Palmeiras pela outra semifinal. Nesse vídeo eu analiso os motivos dessa escolha. Muito bem pessoal, na última sexta-feira a Comebol confirmou que os jogos entre Palmeiras e Atlético Mineiro pela semifinal da Libertadores vão acontecer em terças-feiras, dias 21 e 28 de setembro com transmissão ao vivo do SBT e da Comebol TV, aquele pay-per-view que tantas vezes eu já falei aqui no canal. O jogo entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, os jogos aliás, serão disputados nas quartas-feiras, 22 e 29 de setembro também às 9 e meia da noite, mas com transmissão exclusiva do Fox Sports aqui no Brasil. Mais uma vez o SBT escolhe um jogo e deixa o Flamengo exclusivo na TV por assinatura. A gente já viu aí nas últimas semanas informações do Gabriel Wacker no Notícias da TV o Flamengo conseguir grandes audiências para o Fox Sports, que na métrica de TV aberta seriam equivalentes a 4 pontos o que para um canal fechado é espetacular. Mas, mais uma vez, o Flamengo fica fora da TV aberta. Aconteceu nas oitavas de final, quando enfrentou o Defensa e Justiça e o SBT escolheu São Paulo e Racing. Nas quartas de final, o SBT escolheu mostrar o clássico paulista, os clássicos entre Palmeiras e São Paulo enquanto os jogos do Flamengo contra o Olímpia do Paraguai ficaram também no Fox Sports, assim como será agora o caso da semifinal. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o SBT fez a escolha das oitavas de final para ter uma audiência maior em São Paulo, coisa que não estava acontecendo na fase de grupos e que no ano passado também só foi rolar a partir da semifinal entre Palmeiras e River Plate. Claro que na grande decisão entre Palmeiras e Santos, dois times paulistas, o SBT ganhou e ganhou muito bem da Globo, fez 25 pontos no Ibope, chegou a colocar mais que o dobro do Luciano Huck no horário, tudo isso aconteceu. Mas precisava dar essa audiência em outras fases da competição, por isso escolheu São Paulo e Racing, mesmo sabendo que Flamengo e Defensa e Justiça seriam uma audiência maior em termos nacionais. A preocupação do SBT naquele momento estava com a audiência de São Paulo, muito também pressionado pelo mercado publicitário e pelos seus anunciantes. Nas quartas de final, aí a questão é que São Paulo e Palmeiras era o jogo mais interessante para a TV aberta de uma maneira geral. Pode ser que o jogo do Flamengo contra o Olímpia desse a maior audiência nacional, é um fato. Mas como a gente pôde ver acontecer e era até previsível, o Flamengo ganhou de 4x1 fora de casa, matou o confronto, não teve jogo da volta praticamente, não teve nenhuma expectativa para o jogo da volta, todo mundo sabia que já tinha matado. E aí era muito melhor transmitir um jogo do São Paulo contra o Palmeiras, que era um clássico em Libertadores, que não acontecia esse confronto entre esses dois times desde 2006 e que tinha um tabu, o Palmeiras nunca tinha eliminado o São Paulo até então. Também pesou muito nessa escolha o fato de o Internacional ter sido eliminado pelo Olímpia, porque até daria para o SBT pensar se escolheria São Paulo e Palmeiras ou o Flamengo Internacional. Se bem que no caso das quartas de final, a emissora do Silvio Santos já estava esperando esse clássico acontecer. Então é muito difícil, eu te diria ali que era 95% de chance de escolher São Paulo e Palmeiras. Eles pensariam em um Flamengo Internacional para dar uma audiência boa no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, tinham 5% de chance. Quando o Internacional caiu fora nos pênaltis para o Olímpia do Paraguai, essa chance morreu de vez e aí a escolha ficou clara, era São Paulo e Palmeiras. Agora para a semifinal, vale praticamente a mesma coisa. Primeiro porque o Flamengo vai dar uma audiência maravilhosa para o Fox Sports, isso é um fato. O Flamengo é muito mais forte que o Barcelona de Guayaquil. O time equatoriano precisa ser respeitado, afinal de contas, passou em primeiro lugar na fase de grupos em uma chave que tinha Boca Juniors e Santos. Não é pouca coisa. Foi avançando, foi avançando e mais uma vez está na semifinal, assim como já tinha conseguido em 2017, quando eliminou o Palmeiras e o Santos. É o único time, sem ser do Brasil e da Argentina, que tem alcançado as semifinais desde então. Mesmo assim, o Flamengo é muito mais time e a gente não pode desprezar a chance, ela não é pequena, de o Flamengo matar o jogo logo na ida. E a audiência do Flamengo, que é a maior de todas no Brasil, não é composta apenas pelos milhões de rubro-negros, mas também por aqueles que secam a equipe carioca, os famosos antes, os haters. E aí como é que vai ficar para o ante, para o hater, se o Flamengo repetiu o que fez contra o Olímpia e deu uma goleada fora de casa, ou pelo menos de conseguir uma vantagem que seja muito larga e que as pessoas não acreditem que o Barcelona de Guayaquil seja capaz de reverter jogando no Mané Garrincha. O Flamengo vai contar com a sua torcida no jogo da volta mais uma vez? Tudo conspira a favor. Há um favoritismo mais claro do que entre Palmeiras e Atlético Mineiro, que é um confronto equilibrado entre as duas equipes que atualmente também disputam a liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo tem dois jogos a menos e também deve estar nessa briga pelo título nacional. E há um jogo que vai ter audiência boa em São Paulo, que é a maior praça do Brasil, que é onde o mercado publicitário mais vai direcionar os seus olhares. E também em Minas Gerais, que é um outro estado muito populoso, muito importante do ponto de vista econômico e onde o SBT não tem boas audiências no dia a dia. A questão com a TV alterosa lá é mais complicada, a situação não é muito boa no Ibope no dia a dia. E quem sabe um jogo do Atlético Mineiro valendo vaga na final da Libertadores, para o time tentar um bicampeonato, que seria histórico, não consiga aí uns pontos de audiência relevantes e faça a TV alterosa dar uma virada no Ibope, consiga uma boa vitória sobre a Globo em Minas. Pode acontecer. E aí a gente passa para o tópico da audiência, porque afinal de contas, como é que o SBT vai performar com o Palmeiras e Atlético Mineiro? Nas quartas de final, mostrando São Paulo e Palmeiras, aqui em São Paulo, foram 15 pontos de audiência na ida e 18 pontos na volta, o que são números menores do que conseguiu com o Palmeiras e o River Plate na semifinal do ano passado, quando, eu sempre tenho que lembrar isso aqui, o SBT mostrou junto com a Comebol TV e não com o Fox Sports como foi agora. Então o Fox Sports talvez tenha conseguido roubar um ou dois pontos do SBT. E isso faz muito sentido, porque o jogo River Plate e Palmeiras na ida, o 3x0 lá em Avejaneda, teve 16 pontos no Ibope. E a volta, aquele sofrimento, 2x0 do River no Allianz Parque, teve 19. Então há uma proporção. Agora foram 15 e 18, com o Fox Sports roubando mais audiência do que com certeza a Comebol TV roubou, já que era um pay-per-view que estava sem jogos exclusivos no mês de janeiro. Quem é que estava assinando naquele momento, não é verdade? Agora a situação se repete. Atlético Mineiro e Palmeiras será um jogo do SBT e da Comebol TV e por isso praticamente não haverá concorrência para a emissora do Silvio Santos. Então a gente pode esperar pelo menos a repetição no 16 e 19, ida e volta em São Paulo. E em Minas Gerais a gente não tem ainda uma base de comparação. O Atlético Mineiro ficou ali entre 10 e 11 pontos quando foi transmitido na fase de grupos desse ano. Mas era um jogo que o time já estava classificado e tudo mais. Valendo vaga na final, a expectativa é que também aumente. E se conseguir uma boa audiência como essa, beirando os 20 pontos em São Paulo e quem sabe beirar uns 20 pontos também em Belo Horizonte, o SBT não consiga uma audiência nacional que valha a pena. É claro que com o Flamengo poderia ser mais fácil. Poderia vencer a Globo, se bem que não é fácil vencer a Globo no Rio de Janeiro, numa terça-feira à noite. Mas o SBT fez uma escolha que dessa vez me pareceu sensata, como também foi nas quartas de final. O que eu questiono, embora os flamenguistas queiram que o time sempre seja transmitido, e eu acho que o torcedor acaba tendo esse sentimento mesmo, e eu compreendo, o que eu questiono é nas oitavas de final. Ali eu acho que a justificativa de que era um confronto maior do que um Flamengo e defensa, porque o Racing é maior que o defensa e tudo mais, não cola. Foi claramente por causa da audiência em São Paulo e do mercado publicitário. Mas a audiência nacional também é muito importante. Então dava para ter transmitido o Flamengo e defensa e justiça naquele momento. Nas quartas de final não tem nem o que falar, não é todo dia que aparece na sua frente a oportunidade de mostrar um clássico como é São Paulo e Palmeiras, valendo pela Libertadores da América. Aí o SBT acertou. Como no meu entendimento, também acerta agora ao escolher Atlético Mineiro e Palmeiras. Aí agora cabe ao SBT torcer para que o Flamengo confirme o seu favoritismo, elimine o Barcelona de Guayaquil e garanta uma final brasileira pelo segundo ano consecutivo, justamente na segunda Libertadores consecutiva que a emissora do Silvio Santos vai mostrar. A final será no dia 27 de novembro, um sábado à tarde, em Montevidéu. E se for Flamengo e Palmeiras, se for Flamengo e Atlético Mineiro, o SBT vai garantir grandes audiências, principalmente em duas praças, do tamanho de um Rio de Janeiro e Minas ou de um Rio de Janeiro e São Paulo. Então pode esperar uma audiência nacional também muito grande. Se o Flamengo estiver nessa final, com certeza a audiência nacional vai ser bem maior do que foi no jogo entre Palmeiras e Santos. Se for Flamengo e Palmeiras, aí é o cenário dos sonhos para o SBT, claro, porque a audiência seria um pico no Rio de Janeiro, um pico em São Paulo, seria mais ou menos o teto. A gente conheceria até onde o SBT pode chegar. Se for Flamengo e Atlético Mineiro, deve liderar no Rio de Janeiro, deve liderar em Minas Gerais e suspeito que dê bom em São Paulo, porque tem muita gente torcendo contra o Flamengo também, entre os paulistas, tem umas rivalidades de internet aí. Quem sabe não consiga dar uns 14, 15 pontinhos. Seria muito bom. Lembrando que Palmeiras e Santos no ano passado, como eu já falei aqui no vídeo, conseguiram aí, ano passado não, foi nesse ano, conseguiram uma média de 25 pontos. Libertadores, ano passado, realizada a final nesse ano. E agora só aproveitando para dar um recado, todo sábado você está acostumado a ver aqui um vídeo com as agendas de transmissões do Campeonato Brasileiro, agora elas passam a subir aqui no canal no formato de shorts em até um minuto. Eu mostro os jogos da rodada, os 10 jogos, e os canais que vão transmiti-los. Foi uma estratégia para o nosso canal, já que esses vídeos não estavam dando tanta audiência quanto no começo desse formato. Aliás, os da Libertadores sempre dão muito mais que no Brasileirão. E aí, como esse conteúdo leva tempo para produzir, tem aquelas artes bonitinhas, tem que esperar a Globo soltar as escalas e tudo mais, eu prefiro fazer um formato mais curto, que me dê menos trabalho, e assim eu posso usar o sábado para fazer um vídeo como esse para você, para fazer uma análise, sem deixar de te entregar a agenda de transmissões. Acho natural que alguns formatos tenham menos audiência aqui no canal. É um direito do público gostar ou não de determinados temas, se interessar ou não por determinados vídeos, mas tem bastante gente que gosta, e em respeito a esse público que sempre se manifesta aqui, querendo os vídeos das agendas, eu achei melhor, em vez de encerrar o formato, traduzi-lo aí, transportá-lo para o formato de shorts. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fazendo mais uma vez aquele convite para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações no sininho para receber avisos dos nossos vídeos, das nossas transmissões, e deixar o like aqui nesse vídeo, assim o YouTube entende de uma vez por todas, que você curte esse tema sobre direitos de transmissão e negócios do futebol, tá bom? Um ótimo fim de semana, uma ótima semifinal de Libertadores para todo mundo também. Um grande abraço e até lá!